Fala aí galera, Papo Fulheiro, Prontinho, mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês a ascensão do canal, antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo, caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando dislike, mas você que curte o conteúdo do Papo Fulheiro não tá inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho e receba as notificações ao som da arapanga dos pássaros cantando, parece até que eu moro no campo, só se for no campo de guerra. É, no vídeo de hoje, festa estranha com gente esquisita, é compadre, a festa do Gabigol deu o que falar, deu o que falar, que onda, que festa de arromba, é, festa de arromba, mas aí nós vamos comentar, vamos tentar entrar com um olhar cirúrgico sobre esse fato, mas antes que eu comece este conteúdo, solta a vinheta. Música 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 Mais um videozinho pra toda Mais um videozinho pra toda Mais um videozinho pra... Pois bem Chega a hora de você multiplicar o seu dinheiro Multiplicar o seu dinheiro como? Jogando aqui na Minasbet É a Minasbet, patrocinador oficial do canal Papo Fuleiro Você tem todos os jogos dos esportes convencionais E os jogos de cassino Jogo do tigre, jogo da frutinha Jogo do aviãozinho Enfim, uma infinidade de jogos pra você Se divertir, se divertir ganhando dinheiro Então você vem aqui para a Minasbet Que você vai dar uma moral pro canal Papo Fuleiro Que o Papo Fuleiro tem que... Tem que produzir, né? E você vai estar ajudando e... Ao mesmo tempo ganhando o seu dinheiro Ah, Tobi, é mais um jogo na 365 Jogo na Betano, não tem problema Joga R$50,00 lá Joga só R$40,00, joga R$10,00 aqui na Minasbet Tenta aqui na Minasbet que você vai ter um retorno financeiro muito bom Melhores cotações e você vai gostar Minasbet, patrocinadora oficial do canal Papo Fuleiro Pois bem A princípio Seria um movimento Ou melhor Uma busca De respostas Do modo... Daquele modo Tranquilo Pacífico Mas não foi o que aconteceu Eu vou colocar aqui As imagens que eu recebi E aí Eu volto comentando Se liga aí Viemos aqui Recepcionar o Gabigol Na festa dele E aí a polícia desloca Cerca de 5 a 6 viaturas Nós estamos aqui A rapaziada está ali Lá é o evento E segundo que chegou o nosso conhecimento O Gabigol iria vir conversar com alguns representantes das torcidas Mas veio uma ordem dos seus patrões Landim e Marcos Braz Determinando que ele não saísse Mais uma vez O presidente Rodolfo Landim E sua diretoria Excluindo O torcedor Que é o maior patrimônio Do Flamengo O Gabigol de pronto Aceitou Vim dialogar Com alguma das lideranças Iriam entrar Oito lideranças Duas de cada torcida Dois da Jovem Dois da Doze Dois da Urubuzada E dois da Manguaça Quando ele decidiu vir O presidente Rodolfo Landim E a diretoria Determinou que ele não saísse Para atender E ouvir a torcida O nosso pedido aqui A nossa manifestação Seria totalmente pacífica Nós iríamos querer entender O que está acontecendo no elenco E ele como um dos líderes do elenco Iria articular uma conversa Com os líderes do grupo Para que a gente pudesse entender Dizer que não está acontecendo nada Ninguém mais acredita Então mais uma vez Parabéns à diretoria do Flamengo Com mais uma exclusão Excluindo o torcedor mais humilde Que é de praxe dessa diretoria Está aí Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, Gerson, filha da puta! Vai saciar o filho da puta! Vamos jogar bola, filha da puta! Vamos jogar bola, filha da puta! É dinheiro, é roubado! Luta nossa, cara! Vamos jogar bola, filha da puta! 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 Tá? Vamos jogar bola, filha da puta! 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 A inheritance do Gabigol no Flamengo já passou O Flamengo tinha que arrumar um jeito de negociá-lo Everton Ribeiro dá meia forma È... Jogadores que não entraram em sintonia com esse grupo como Davi Luiz, né? Felipe Luiz cansado, não dá mais, não dá mais Felipe Luiz, cara eu acho ele o fino da bola Ele é o fino da bola mas... E o cara é muito educado, ponto, acabou Não tem mais o que oferecer ao Flamengo o Flamengo abriu os cofres pra trazer Luiz Araújo pra trazer Cebolinha e não trouxe no lateral direito a altura do Flamengo o Varela muito fraco não trouxe o substituto a altura pro Felipe Luiz se encantaram com Ayrton Lucas mas é fraco aí nós temos ali o Thiago Maia que dá conta do recado e quem tá dando conta do recado é a molecada do Flamengo é a molecada que tá subindo do Flamengo que tá dando conta do recado então quer dizer, você faz um super investimento com altos salários e quem tá dando conta do recado é a molecada então tem alguma coisa errada aí a exemplo do que foi o Vasco no início da sua SAF você contrata vários jogadores e quem dá resultado dentro do campo era o pessoal que tava vindo da base então, esse elenco do Flamengo não tem mais o que oferecer não tem mais o que conquistar a única conquista que seria a conquista seria o Mundial e o Mundial não está no alcance das mãos até mesmo porque não vai disputar só ano que vem, né? então tem que ter uma reformulação nesse elenco do Flamengo outra coisa é o treinador o São Paulo não deu liga deve sair pra 2024 parece que já tá anunciado que ele vai sair parece que eu vi eu vi isso aí que o Landinho segurava ele até a final da Copa do Brasil que é uma idiotice se você falar isso então quer dizer se o cara ganhar a Copa do Brasil fica, se não ganhar vai embora cadê o planejamento? não existe planejamento no Flamengo o Flamengo hoje dentro de campo é um bando que vale-se muito da ordem individual dos seus jogadores perde o Rascaeta que é um excelente jogador perde o Luiz Araújo que eu também acho que é um excelente jogador mas também ainda não do Liga no Flamengo então o Flamengo é um elenco bagunçado é um time bagunçado dentro de campo que ainda resiste ali quarta, quinta colocação ali do brasileiro pelos seus valores individuais mas que esses valores individuais não vão resolver sempre o futebol não é individual o futebol é um esporte coletivo então ou o Flamengo começa essa reformulação severa que perdeu o jogador o Flamengo perdeu o Pedro o Flamengo perdeu o Pedro não adianta mais colocar o Pedro o Pedro não vai dar mais retorno dentro de campo acabou o Pedro não tem mais clima dentro do Flamengo então você perde jogadores que eram importantes que foram importantes nessa caminhada aí 2020, 2021 2022 não falo nem 2019 porque já era porque se você pega de 2019 para 2020 o Flamengo perdeu dois jogadores que foi o Rafinha e o Pablo Mário continuou com o mesmo elenco contra o Júnior segurando mas vai ter êxito lá em 2021 vai ter então o Flamengo hoje é um elenco que não almeja mais nada esse elenco do Flamengo não almeja mais nada almejaria se estivesse na Libertadores para ganhar Libertadores ser o principal campeão da Libertadores do país e disputar o Mundial mas se não tem isso o Flamengo hoje ele não almeja mais nada posso até estar falando besteira porque eu não sou o todo certo mas eu acho que eles não tem nem garra não tem nem vontade para ganhar essa Copa do Brasil o Flamengo não demonstra vontade de ganhar essa Copa do Brasil no brasileiro o Flamengo se rasteja eu vi contra o Internacional o Internacional mandou time reserva o Flamengo rastejando dentro do campo o Flamengo não cria mais o Flamengo não é o time mas é um time que cria jogadas um time que chuta muito a gol o Flamengo ficava muito perto do gol marcação alta lá em cima e hoje você não vê isso na equipe do Flamengo atrevo-me a dizer vou dizer porque eu sou o Botafogo mas não é atrevo-me a dizer que o Botafogo é favorito para o jogo de sábado ah é clássico Tobé mas é um clássico com favorito o Botafogo é o favorito porque o Botafogo está jogando em casa o Botafogo 11 jogos do brasileiro em casa 11 vitórias o Botafogo com a astral lá em cima o Botafogo um time bem montado o Botafogo que os jogadores sabem o que fazer dentro do campo independente de quem está entrando quem sai sabem o que fazer é um time organizado e o Flamengo é um time desorganizado se o Flamengo for a moda bangu que a gente fala aqui no Rio de Janeiro a lavanter para cima do Botafogo vai tomar a sala e vada mesmo sendo clássico ponto final estou falando futebolisticamente como botafoguense mas como um cara que consegue enxergar o futebol da forma que ele é o Flamengo tem condições de ganhar dentro do Nilton Santos? tem condições? assim como o Palmeiras tem como o Grêmio tem os times que o Botafogo ganhou fora de casa que eram postulantes ao título tem condições? claro que tem porém a probabilidade é pequena vou te falar é pequena por quê? porque o Botafogo hoje é um time organizado porque o Botafogo joga em casa porque o Botafogo tem a vantagem do gramado que aprendeu a jogar nesse gramado e o Flamengo vem de um momento ruim um momento de turbulência essa festa do Gabigol diga-se de passagem ele tem todo o direito de comemorar o aniversário dele mas eu acho que ele pecou em comemorar antes de um clássico eu acho eu acho que muito bem ele podia ter dado a segurada não deixa passar o clássico essa semana vamos ficar no sapatinho porque a gente tem um jogo importante no sábado não ele quis comemorar no meio da semana rapaziada hoje o treino do Flamengo não deve ser na parte da manhã deve ser na parte da tarde você perde um full time que é o treino de dois períodos não sei se o Flamengo faz isso deveria fazer porque está mal então se você está mal você tem que treinar enfim a postura do torcedor do Flamengo correta parece que foram quatro torcidas com dois representantes cada uma parece que foi raça jovem Flamengo e doze foram as torcedas que se fizeram presentes através de componentes e de diretoria acho sim que deveriam ter dado uma resposta ao torcedor porque o torcedor é o maior patrimônio do clube está na chuva está no sol está na vitória está na derrota está junto com o time teria que ter uma satisfação não sei se na festa também tem esse detalhe eu acho que não era o momento eu acho que a cobrança ela tem que existir no âmbito futebolístico um dia de treino após o treino vamos conversar com a rapaziada ou antes do treino vamos conversar com a rapaziada acho que é um momento era um momento particular é um momento de festa eu tenho meu aniversário eu quero comemorar independente de eu estar mal no meu trabalho eu tenho o direito de comemorar acho que comemorou na hora errada ponto mas eu tenho o direito de comemorar porque eu sou um cidadão eu sou um ser humano como outro qualquer então quer dizer que se você está mal nas vendas no trabalho você está vendendo mal você não vai comemorar seu aniversário porque você está mal no trabalho ah Tobias mas os caras ganham milhões já falei não botam arma na cabeça de ninguém para ganhar milhões entre aspas eu acho que o salário é um gigante exorbitante está super faturado o futebol hoje é super valorizado principalmente no Brasil mas cada um ganha um salário que condiz com o seu futebol segundo a diretoria então eu acho que comemorou na hora errada eu acho que a cobrança foi no lugar errado mas que valeu se mostrar presente sim valeu se mostrar presente e foi uma bola fora o Landim tem proibido essa coisa do Gabi Goulter de falar com a galera enfim Flamengo vai de mal a pior num momento crucial que é um momento que decide se vai disputar o brasileiro até o final ou não porque se ficar 18 pontos do Botafogo fica muito difícil fica muito difícil e aí nós temos aí um primeiro jogo de Copa do Brasil no dia 17 que você tem que estar concentrado você tem que estar bem até o dia 17 pra você de repente não perder o jogo não perder a final no primeiro jogo que seria um desastre né o Flamengo perder de 2 a 0 na casa por exemplo seria um desastre pra buscar isso no Morumbi é ação social chamamos que ação social do dia 20 e 21 dia 21 14, 15, 16, 17, 18, 18 próximo dia 21 de outubro chamamos que ação social do dia das crianças se você quiser ajudar o canal tá aqui o Pix pra você poder ajudar se você quiser entrar em contato pra saber o projeto é o 21 975 517492 vou estar prontamente pra te atender pra poder falar sobre isso se você quiser ser membro do canal plano anual 50 reais tem alguns benefícios aí que você se enquadra um deles é desconto de material desconto em evento do canal desconto em serviços dos patrocinadores e você participa do grupo nacional de torcida talvez o mais bacana desses aí que você consegue dialogar consegue discutir de futebol entre outros assuntos sem aquela coisa do xingamento tal, tal, tal acontece? acontece mas é raro é a agenda do canal próximo dia 27 24 mentira 24 próximo dia 24 de setembro 24 de setembro o canal Papo Fuleiro lá na Independente obrigado Giuseppe através da diretoria da Independente convidando o canal pra participar deste evento que é a final da Copa do Brasil no seu segundo jogo a finalíssima ali vamos saber quem é o campeão da Copa do Brasil e o canal Papo Fuleiro vai se fazer presente e no próximo dia 14 de outubro lá na festa da Pavilhão 9 alô Igor muito obrigado pelo convite meu amigo o canal Papo Fuleiro lá na Pavilhão 9 comemorando os 33 anos dessa torcida do Corinthians aí torcida bacana com a história bacana que a gente ainda vai fazer ainda vamos fazer um falando dos caras com eles ainda que a história da Pavilhão é muito bacana por enquanto eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e fui